Apelo à Paz, Maria Tereza Cavalheiro Se há borboletas, pássaros e flores, por que há guerras? Se há crianças e alegria nos colégios, por que há guerras? Se há capelas, se há meninas anjo nas processões, por que há guerras? Se namorados há, de dedos entrelaçados pelos caminhos da tarde, por que há guerras? Se há festas de choro novo pelas casas maternais e cílios umedecidos, por que há guerras? Se no céu há tanta estrela e tanto peixe no mar, se há tanto verde nos campos, por que há guerras? Ah, se os homens se encontrassem, não haveria fronteiras e sobraria trigo nos trigais para a fome do mundo. Primeiro lugar, categoria Poesia Livre, nos sextos Jogos Florais Nacionais do Conselho Local da Muita. Maria Tereza Cavalheiro Mantenha Palermo Mantenha Palermo vette